Música Fala galera, beleza? Bom dia pra vocês Acabamos de entrar no estado do Ceará aqui A plaquinha de divisa de estado ficou bem ali, me pegou meio de surpresa Estava meio distraído ouvindo uma música ali Eu saí agora às 7 e... 15 para as 8 ali de Salgueiro 20 para as 8 Acordei 5 para as 7 Tomei um banho, tomei um cafezinho ali E vamos dando linha na pipa aí Na pipa aí Estamos na 10 116 Já no estado do Ceará Acabamos de sair do estado do Pernambuco ali Um abraço para todo o pessoal do estado do Pernambuco ali Que a gente pernoitou ali, né? No posto Cachoeira 2 Vocês viram, ó Quando eu encostei lá ontem à noite Daqui até lá é pertinho Faz muito tempo que eu saí de lá longe 8 horas e 4 Tá marcando 27 graus a temperatura E hoje é dia 5 de fevereiro de 2023 Vamos dando seguimento na viagem Indo lá para Iguatu Vamos lá para Iguatu Posto Limarques 3 1 km A gente vai passar Atena Forte, né? O município aí Atena Forte Tem o posto fiscal Mas tão vazio Só vou passar do ladinho ali Dar uma buzinada E tudo é bom Tudo é bom Na volta tem que parar, né? Porque na volta a gente volta carregado ali A gente vai voltar por aqui mesmo Um abraço para a galera aí Do Pena Forte Pena Forte Vou gravar aqui esse pedacinho aqui Vou gravar ali Passando por Brejo Santo ali Que alguém comentou ali Se eu ia passar no Brejo Santo O S10 lá no estado do Pernambuco Do estado do Piauí Está bem mais caro do que aqui Está No Pernambuco E aqui está um preço até Média de 15 centavos Mais barato o litro Do que no estado do Piauí 15, 20 centavos Tem que abastecer Completar o tanque aqui Quando eu estiver indo embora Porque no estado da Bahia Está bem caro o S10 ali Não sei por que variar É tanto de preço De um estado para o outro Olha as abelhas aí Está com o vidro aberto Uma hora dessa Já se empenha Um monte de abelhas No para-brisa Agora não adianta nem passar Ligar o limpador Com aquela aguinha aqui Que vai virar uma bagaceira Porque as abelhas Elas têm Sei lá né Um tipo de Aquele Como é que fala Dentro delas ali Cera Sei lá Tudo misturado Aí Passar aqui Vai virar Um sebo Essa hora Que lavar o para-brisa Agora Domingo Um bem de boa Para não ficar muito tempo parado Lá Chegar lá muito cedo Para ficar mais tempo parado O dia inteiro Aquele calorão Que é outro canal Outro não É o mesmo Mas ele faz curvas O canal da passagem O sol para seguir A gente passou um lá atrás Para não ficar o dia inteiro parado O dia inteiro não Vai ficar mais tempo parado Lá Vamos tocando Na maciota Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegando no Pena Forte, Pena Fuerte É nada que tá fechado a entrada aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se tá fechada a entrada é pra não entrar, não sei o que o rapaz vai entrar ali Quando é pra entrar no Poço Fiscal tá aberto lá atrás A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza galerinha, quando tiver chegando ali por Brejo Santo ali a gente grava mais um pouquinho aí, tá bom? E até já Vou gravar aqui mais um pedacinho aqui galera Aqui o município de Jati Eu dei uma pausa ali que me deu uma crise de espirro aí Eu tava espirrando, daí eu dei uma pausa Vou gravar aqui a passagem aqui perto do município de Jati Ontem um inscrito do canal mandou mensagem ali falando que tava em Jati Que queria encontrar e coisa e coisa, mas eu respondi ele né Eu falei que eu tava ali em Salgueiro Eu não sei nem se ele viu a resposta Em todo caso um abraço pra galera toda de Jati aí Só desculpa não lembrar o nome do rapaz que comentou ali Então gravamos ali Pena Forte, Jati Faz mais pedacinho aqui né Jati Daí Brejo Santo Tudo no estado do Ceará Estamos no estado do Ceará Só pra lembrar Cinco quilômetros até Jati e vinte e nove até Brejo Santo Eu havia feito outra pausa aí pra não alongar demais né Chegando aqui Chegando aqui Perito urbano de Jati Aí pra trás aí tem um trechinho ali que arrancaram todo o asfalto Nossa, ali é um poeirão danado aí E aí Brejo Santo Milagres Milagres lá na Bahia e tem milagres aqui no Ceará também Abraço aí pro pessoal de Jati E aí 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 Onde a gente vai entrar ali né Pra pegar sentido Iguatu se tivesse um posto grande eu ia ficar por ali eu ia amanhã cedo pra lá é melhor já ir pra lá hoje já tá lá, já chega já fica com a carreta desengatada já engata a que vai carregar primeiro já fica tudo certo já adianta o lado e já já a gente volta passando o Brejo Santo já estamos chegando aqui em Brejo Santo um abraço pro pessoal do Brejo Santo aí também brejo Santo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É legal aqui, né? Passagem por brejo. Passando pelo brejo santo aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Acho que eu vou parar pra comer um pão, alguma coisa. Comer um trem e um trem. Tchau, tchau. O Raimundo Lanche tá fechado. Vai tomar um café ali no Raimundo Lanche. É muito cedo, ele sobe. Sobe à noite, eu acho. Ó, tem dois cavalinhos ali dentro, ali, ó. Tchau. 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 Não fui dormir muito tarde e tô... abrindo a boca. E acordei tarde também. Quanto mais dorme, mais quer dormir. Ah, estava esquecendo, lembrei agora aqui, tem um irmão e um sobrinho, acho que eu já comentei um dia que esse meu irmão, se você quer ver ele feliz, é convidar ele para ir pescar, e agora eles fizeram um canal aí, o canal é o Faiado e Faiadinho, meu irmão e meu sobrinho, quem puder, entra lá no canal dele lá, e se gostar das palhaçadas deles lá, das pescarias, das conversas deles lá, se inscreva no canal deles lá galera, Faiado e Faiadinho, vou pegar um link do vídeo deles e vou deixar na descrição aí, no comentário fixo daí, fica mais fácil para vocês achar o canal deles aí. eles não são pescadores profissionais, são pescadores de... o meu irmão era para ser profissional, porque nunca vi gostar tanto dele. um dia alguém perguntou para ele, ele é solteiro né, perguntou para ele, o Nitão, o nome dele é Nitão, mas ele é o Faiado, o Piazinho é o Faiadinho. falou Nitão, você gosta de mulher? ele, gosto e de pescar. vish! hehehe 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 é brincadeira, eu que inventei isso. hehehe Ah, é. Beleza então galera, aí eu deixo na descrição aí vocês entram lá, eles estão começando agora com o canal e estão aprendendo ainda a lidar com as coisas ali, entrar lá só pra dar uma força lá, valeu, tudo de bom hein, eterno abençoe. Tchau. 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 Tchau.